Enigma do Oriente Compartilhe na promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual Principalmente na área amorosa Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal Bom, opção 1, pai Oxóssi Opção 2, pai Ogum Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Orixá Exua Opção 4, Oxumare Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma pessoa que você paquera É uma amizade antiga, uma amizade nova Adapte a sua situação Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E gratidão a todos vocês Quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Tudo bem? Para quem esqueceu Para quem escolheu a opção número 1 do pai Oxóssi Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado ou neste domingo Mentaliza aí Traz energia dessa pessoa para cá Mentaliza essa pessoa, pessoal Mentaliza Muita gente conseguindo seus objetivos Parabéns aí a todas as pessoas Estão sendo mais positivas Estão acreditando mais na espiritualidade Um beijo para todo mundo que está praticando a gratidão também Tenha agradecido os dias O dia que teve Independente da situação A gratidão é maravilhosa, hein pessoal Vamos lá para a opção número 1 do nosso querido Pai Oxóssi Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo E como vai pensar E como vai pensar, né? Vamos ver? Quem está gostando do canal Coloque aí nos comentários Quero agradecer os novos inscritos aí Por estarem aqui também Muito obrigado a todos vocês Pessoal Para quem escolheu aqui a opção número 1 Nosso querido pai Oxóssi Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Aqui é um sim absoluto, tá? Essa pessoa te admira muito Essa pessoa tem um sentimento por você já forte, tá? Independente da situação de vocês Ela vai sim pensar em você E o sentimento que ela sente por você está muito grande, tá? Essa pessoa tem um sentimento profundo Se você estiver ou não com essa pessoa, não importa Essa pessoa aqui, amor existe, tá? Existe também a energia do desejo Essa pessoa está tomando força, coragem Para fazer algum tipo de situação aí Veja que ela tomando iniciativa Movida pelo desejo, entendeu? É uma pessoa que hoje Ela quer trazer uma solidez para a relação, tá? Ela quer trazer, ela quer fazer as coisas de uma forma diferente Entendeu? Eu aqui, eu posso garantir para essa pessoa Que essa pessoa aqui vai te surpreender de uma certa forma Essa pessoa que você está pensando Por que que eu falo isso? O as de ouro fala de uma sorte grande Não é ilusão Essa pessoa, sim, tem sentimentos por você E veja que uma nova oportunidade, tá? Entre você e essa pessoa Não quer dizer que você vai querer ou não Mas essa pessoa vem querendo uma reconciliação Para quem não está com essa pessoa Essa pessoa quer um relacionamento sério novamente, tá? Vem mensagens positivas por aí As de copas falam de inícios, entendeu? Os as falam de início, na verdade Então o que acontece? Saiam dois as aqui Um ao lado do outro Um trazendo início de uma estabilidade O outro trazendo início de uma vida amorosa Ou uma reconciliação Como assim eu acabei de falar Vejo aqui que vocês vão estar celebrando Essa pessoa vai pensar em você Como energia de curar o coração Como energia de amor Como energia de prosperidade amorosa Ou seja, essa pessoa quer um envolvimento com você Novamente Imperatriz A Imperatriz fala de crescimento, gente Essa pessoa, o que ela sente por você está crescendo Ela é a pessoa que não assistia mais nada Mas está crescendo Quem está separado haverá sim Um regresso Vocês vão ficar juntos de novo Vai rolar a festa, hein, pessoal Vai chegar uma mensagem dessa pessoa Essa pessoa pode ser mais jovem que você Na idade ou no pensamento Mas essa pessoa hoje Ela vai te trazer uma notícia boa e fresquinha E você que está vendo esse vídeo Isso mesmo, você mesmo Você vai ficar mexida ou mexido Por quê? Essa pessoa do nada vai aparecer Papum Quando você vê, ela já está na sua frente aí Essa mensagem, gente Muita gente vai voltar no vídeo Vai falar realmente aconteceu É só você olhar nos comentários Está acontecendo para muitas pessoas aí, tá? Portanto, nesse sábado, nesse domingo Essa pessoa vai pensar em você Com amor, com paixão, com desejo Vai pensar com o sentimento de tomar coragem Para poder, sim, ter algum tipo de ação relacionada a você Então, não é ilusão da sua parte Essa pessoa aqui tem sentimentos Que são esses sentimentos Tá bom? Coloque o nome das pessoas que você gosta Coloque as suas afirmações Gratidão, paixão Vamos agora para o número 2 Não esqueça a promoção, hein? 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp 2199-703-7548 Opção 2 Nosso querido e poderoso e maravilhoso Pai Ogum Que Pai Ogum abençoe a todos Nesse exato momento Vamos ver se essa pessoa Que você trouxe para a mesa de jogo Vai pensar em você Neste sábado ou nesse domingo Opção 2 do Pai Ogum É para quem já teve relacionamento Com essa pessoa Ou está tendo, tá bom, pessoal? Traz Traz a energia dessa pessoa para cá O baralinho está voando, hein? Mentaliza a pessoa Traz a energia dela para cá E vamos sim Descobrir se vocês Se essa pessoa vai pensar em vocês Nesse sábado ou nesse domingo Ogum Ogum E meu pai Vamos ver Olá pessoal Então, para você que escolheu aqui A opção número 2 Do nosso querido Pai Ogum Bom, gente Essa pessoa vai pensar sim em você Vai pensar em você Com uma energia O que? De que? Uma energia de amor Uma energia de sensualidade Uma energia de De sentimento compartilhado Essa pessoa aqui Ela te acha uma pessoa amorosa Atenciosa Uma pessoa protetora E dedicada Ou dedicado Essa pessoa tem amor por você Gente A pessoa acha você Uma pessoa Um pouco controladora Uma pessoa Porém Ela te acha Que você é uma pessoa Muito boa de coração Tá? E hoje Essa pessoa Ela não sabe O que fazer Tá? Ela está tirando Um tempo para ela Para tentar Ter Um jeito de resolver As coisas Então ela está pensando em você sim Com uma energia de resolução Essa pessoa que entende Que para que ela possa Voltar para a sua vida Ou ficar com você novamente Ela precisa fazer escolhas Então eu vejo aqui Ela vai pensar em você Nesse final de semana No sábado e no domingo Com uma energia de equilíbrio Com uma energia de fazer escolhas Porque tem sentimentos Por você sim Essa pessoa Ela Vocês não estão juntos Está muito claro aqui Que houve uma finalização E essa finalização Abala muito Essa pessoa ainda Tá? Essa pessoa Sente saudade de você Porque essa pessoa Te ama Ela vai sim Pensar em você Porque vocês Têm uma conexão Muito forte De pensamentos Aqui Existem muitos sentimentos Entre você E essa pessoa E veja aqui O lado espiritual Ajudando muito Vocês sim Tá? Para muitos aqui Que estão fazendo Algum tipo de feitiço De magia Vocês vão ficar juntos Novamente Você está vibrando Muito na mente Dessa pessoa aqui E essa pessoa Tem muito sentimento Por você Só que agora Ela acordou Para isso Agora ela está Vendo Que realmente Sente por você Uma coisa Que ela não sabia Que ela não tinha Essa noção Antes Entendeu? Então eu posso te garantir Que sim Ela vai pensar Em você Com uma energia De amor Com uma energia De desejo Essa pessoa aqui Ela está prestes A tomar uma decisão Na vida dela Que vai ser Benefici Vai ser boa Vai ser boa Para você Vai te beneficiar Essa pessoa Vai se comunicar Com você Vocês vão Renovar As coisas Entre vocês Os pensamentos Dessa pessoa Você não Tenha dúvida Estão Em você Você está No caminho Dessa pessoa E vai chegar A hora Essa pessoa Hoje vibra No coração A hora De sentar E conversar Com você Para que através Disso Vocês possam Se alcançar O sucesso Ou seja Aqui Haverá um crescimento Entre vocês Muito forte Eu vejo que Essa pessoa Planeja agir Você vibra Muito forte Nos pensamentos Dessa pessoa Aqui Há desejo Há amor Há vontade E essa pessoa Ela está resolvendo Alguma coisa Na vida dela Que inclui você Ela está passando Por um processo De reformulação Onde você Faz parte Da vida dela E no coração Dela Ela vibra muito Mas vibra muito Mesmo o pensamento Em você É uma pessoa Que hoje Hoje O coração Dela Tem em você Você pode ter certeza Que você Independente De estar juntos Ou não Essa pessoa Pensa em você Pensa com uma energia De desejos De amor E com uma energia De realização Então Nesse sábado Domingo Pode ter certeza Que essa pessoa Aqui Vai estar sim Pensando em você Tá Então Então desde já Agradeço A Pai Ogum Por estar trabalhando A seu favor Por estar Conduzindo essa situação Com uma energia Boa E favorável Para você Coloque suas afirmações Coloque Os seus desejos Os seus homens Para que o Pai Ogum Possa sim Abençoar os seus caminhos Ainda mais Opção 3 Orixá Exur Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Nesse domingo Mentaliza a energia Dessa pessoa Traz essa pessoa Para cá Para que a gente Possa saber Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo O canal Você já sabe É o Enigma do Oriente É o canal da Coruja Eu sou o Igor Silva Quero agradecer A todo mundo Que tem compartilhado O vídeo Todo mundo Que tem ativado O sininho Todo mundo Que é fã Do canal Enigma do Oriente Orixá Exur Opção 3 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Com a energia De hoje Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Mentaliza aí Se é para você Que está conhecendo Alguém Tá pessoal Ou você que já Conhece alguém Mas vocês Estão longe Vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Então Para você que escolheu Aqui a opção Número 3 Você que nunca Teve nada Com essa pessoa Ou você que está Conhecendo Uma amizade nova Ou uma amizade antiga Essa pessoa aqui Ela terminou Ela terminou De vez Alguma coisa aí Na vida dela Algum relacionamento Para simplesmente Começar um com você Tá bom para você Essa pessoa Vai pensar sim Em ter uma relação Com você Vai pensar em ter Essa felicidade Com você novamente Essa pessoa Entende que você Chegou Balançou o mundo dela Ela quer te reencontrar Ela quer estar com você O mais rápido possível E ela quer Um compromisso Com você Essa pessoa Quer te ofertar Estabilidade Quer uma chance De te amar Quer Quer te fazer um convite Quer ser Futuramente Vai ser o seu noivo Sua noiva Vocês vão estar casados Morando juntos Essa pessoa Está chegando Na sua vida Para renascer A sua vida amorosa Para resgatar Tudo que você Deixou de acreditar Essa pessoa Vai trazer para a sua vida O renascimento Do amor E ela já pensa nisso Aqui gente Sem dúvida nenhuma Vocês vão viver Um relacionamento maravilhoso Essa pessoa já faz planos De vocês terem momentos felizes Vem de vocês Celebrando Recompensas E alegrias merecidas A espiritualidade Está trazendo para você Tudo que é seu Por merecimento Quem escolheu Esse montinho aqui Vai vivenciar Uma vida romântica Uma vida amorosa Maravilhosa Chegou o seu momento De colher Tudo que é seu Por direito A espiritualidade Está trazendo para você Uma pessoa Que vai simplesmente Mudar A sua vida amorosa Vai mudar A sua vida Por inteiro Mas principalmente A vida amorosa Que você não tinha sorte Essa pessoa Chega Chega para abalar O seu mundo Você vai ter que fazer Uma escolha E essa é a escolha Que vai conduzir A sua vida Essa pessoa Quer você E vai lutar Por você Tem vitórias Para vocês Ficarem juntos Desejo Vocês vão Triunfar Ao lado dessa pessoa Essa pessoa Vem para somar A sua vida De todas as formas Possíveis E essa pessoa Está chegando No seu caminho Simplesmente Para tirar você De todas as perturbações Que você passava Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado e domingo Pode ter certeza Porque ela pensa Em você Muito Não é só Nesse sábado Nesse domingo Não Então desde já Agradeça A Orixá Enxu Por essa energia Tão forte Tão próspera Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque o nome Da pessoa O nome das pessoas Que você quer ajudar Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Principalmente Na área amorosa Jogamos Búzios, tarô E também Baralho cigano Tá bom pessoal? Resposta da promoção É no WhatsApp 21997037548 Agora a opção Número 4 É do poderoso Maravilhoso Exu Maria Para quem escolheu Exu Maria E você nunca teve Nada com essa pessoa Vamos ver aqui Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo E como vai pensar Né pessoal? Mentaliza a pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Para que possamos Sim descobrir Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Lembrando a vocês Que você está No canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você E como ela vai pensar Então pessoal Vamos lá Vou contar para vocês Como essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Domingo Ou se ela vai pensar Bom Ela pensa Ela pensa demais Em você Você sabe disso Ela pensa Tanto que chega A prender O seu pensamento Nela também Ela pensa Muito em você Ela pensa Na transformação Que você está Trazendo para a vida dela Pessoas que escolheram Esse montinho aqui Vocês estavam fragilizados E fragilizadas E agora chega o momento De reconstruir a sua vida Tá Então ela está pensando nisso Por quê? Você cegou Com o seu jeitinho Você já trouxe sentimentos Que ela achava Que ela não tinha mais Se a pessoa Estava triste Não estava vivenciando Um bom momento Estava se sentindo Abandonada Ou abandonado Se a pessoa Estava vendada Para o mundo Não estava querendo Saber de nada Nem ninguém Mas você trouxe Realmente para essa pessoa Aí Momentos de reflexão Você mostrou Para ela Que vale a pena Querer ser feliz Vale a pena Querer ter felicidade Com isso Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa Com uma energia De Como eu posso falar Ela pensa Na energia Que você tirou Da vida dela Porque você pegou Essa pessoa Totalmente desapontada Tá Essa pessoa Passou por uma Possível separação Você trouxe energia Para ela Essa pessoa Tem várias opções Mas você Mexe com ela E ela está Pensando plenamente Em escolher você Para ser a pessoinha Para ficar ao lado dela Essa pessoa Para quem Ela não se separou Ela está Se separando Para ficar com você Por isso Que ela está Um pouco parada Por quê? Ela está buscando Sabedoria Para agir de forma Segura Porque ela Porque ela Quer sair Bem de uma Situação Para poder Assumir você Porque já Tem apego Por você Essa pessoa Que já Tem desejo Por você Você trouxe Ânimo Para a vida Dessa pessoa Então Essa é a situação Essa pessoa Aqui Quer ter um Encontro Íntimo Com você Tem muito Desejo Tem muito Amor Essa pessoa Quer você Na vida Dela Por isso Que ela está Passando por um Processo De separação Ela está Se resolvendo Com alguém Para poder Vivenciar O seu lado Porque você Trouxe para ela Esperança E vontade De viver E essa pessoa Está sim Com muita Vontade De estar com você Por isso Que ela vai Pensar em você Neste sábado Neste domingo Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinou Com a sua energia Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico O whatsapp É o 2199 703 7548 Gratidão 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 Compartilhe esse vídeo Com seus amigos